Agora eu vou com o Marcos Guimarães, nosso repórter polivalente, que já tá na rua pra contar a história de um ladrão que furtou o celular, um celular, o radinho, na frente de uma criança. Que história é essa, Marcão? Exatamente, meu amigo Branquinho. Esse criminoso, ele tava ao lado do filho, viu? Parecia que tava de mão dada ali com a criança, caminhando. E aí, Branquinho, eles viram esse carro aqui, ó, que é igual você, ó, Branquinho. E aí, ele passou, olhou, deu uma olhadinha e viu que dentro tinha um celular. Aí que ele fez, mãozinha leve lá dentro, pegou o celular e foi embora, tranquilamente, como se o celular tivesse, se fosse dele. E olha só o exemplo que ele tava dando pra criança, né? Ao lado do, possivelmente, ele e o filho, o cara, ele pega o celular, comete o furto, assim, à luz do dia. Se aproveitando, né, de uma distração da vítima que tinha deixado os vidros do carro abertos. A vítima é o Caio, o Caio chega pra cá, vem conversar com a gente. Deixa eu te devolver seu celular, que comprar dois celulares em uma semana só é complicado, né? Difícil, complicado. Boa tarde, Branquinho. Cara, me conta, você tinha estacionado o carro, você trabalha com o aplicativo, né, motorista de aplicativo, tinha deixado o carro em frente à sua casa, foi só guardar um fone de ouvido, coisa de um minutinho, e aí perdeu o celular. Isso, eu fui deixar o fone, que eu tinha acabado de ganhar, de presente, eu corri, quando eu voltei, o celular já não tava mais lá, o ladrão tinha ido embora e quase que eu encontro ele, foi bem rapidinho mesmo. Foi bem rápido, né? Cara, na hora, você, claro, você tava até comentando, né, que você se culpa. Por que que eu deixei o vidro aberto ali, essa distração, não levei o celular, mas igual a gente tava comentando, né, quem tem culpa é quem comete esse tipo de furto, né? É, na correria do dia a dia, sim, eu acabei dando uma bobeira, mas a vítima, né, sou a vítima, não tenho culpa. Infelizmente, aconteceu, a gente tem que sempre estar atento pra não deixar, porque os bandidos estão à solta mesmo. Chega mais pra cá, inclusive, Branquinho, a gente tá aqui de frente à delegacia, porque ele veio fazer o boletim de ocorrência, e esse mesmo carro dele aqui já foi alvo de criminosos há duas semanas, né? Então, você foi, em duas semanas, aí, dois grandes prejuízos. Qual que foi a primeira aí? A primeira, eles arrombaram o carro, forçou a porta, arrombou, e roubou meu cartão de crédito, roubou o dinheiro, e aí foi. Aí, levou umas máquinas que eu também tenho, umas máquinas de cartão de crédito, levou tudo. Só não levou o celular, porque eu não tava. Juntando esses dois prejuízos aí, né, dessa primeira vez e a segunda, qual que é o valor estipulado aí, que você teve de prejuízo? Ah, dois mil reais, dois mil e quinhentos, por aí. E pra um trabalhador, né, motorista de aplicativo, a gente já sabe as condições, né, que o motorista acaba lucrando muito pouco, principalmente preço de combustível, boa parte vai aí, vão aí pros aplicativos, né? Então, é difícil, né, tirar dois mil reais em duas semanas, né? É, muito complicado, porque já a gasolina, as coisas, já tá tudo cara, e a gente ganha pouco, e tem um prejuízo grande, assim, pra gente, que é um prejuízo grande, é difícil, me atrapalhou bastante. Tive que pegar dinheiro emprestado pra poder comprar outro celular. Notícia é que vocês vieram fazer o boletim de ocorrência, e vocês sabem que aquele homem com aquela criança, ele não imaginava que tava sendo filmado ali por uma câmera de segurança, vocês já conhecem de vista ali da região, né? É, um rapaz, a gente levantou informações, e é um rapaz conhecido ali na região da Vila Nova, a gente levantou informação, e ele mora ali mesmo, da região, né, Vila Nova. E a polícia vai pegar. Então, torcer agora pra polícia conseguir localizá-lo, e também o aparelho celular, né? Isso, é, vou fazer o boletim de ocorrência agora, e vou torcer, vou passar as imagens, as filmagens pra polícia, e esperar, né, a polícia fazer o trabalho. Tá certo, obrigado pela entrevista, viu? Tomara que consigam achar aí esse aparelho, né, esse aparelho celular, que também o criminoso possa pagar por isso, né, Branquinho. Mas vale o alerta, né? Às vezes a pessoa estaciona o carro ali por um minutinho, um segundinho, 30 segundos, Branquinho. As pessoas que agem de má fé, né, é tempo suficiente, porque você viu, né, no vídeo, mão leve, ó, eu demorei muito pra pegar o celular ali, mas o rapaz, ó, só, rapidão, já levou o aparelho. Como se nada tivesse acontecido, saiu andando por ali. Infelizmente, né, Marcos Guimarães, ladrão é igual rato, eles brotam aí, ó, sai do esgoto, sai de tudo quanto é canto aí, aparece e faz. No caso desse aí, enche a tela, o cara com a criança. É aquilo que eu sempre falo, né, educação é pelo exemplo. Imagina o exemplo que esse garotinho aí tá tendo aí, ó, do ladrão aí do lado aí, ó, que furtou, a gente fala robô popularmente, na frente dele aí, ó. Guerreiro nesse país é quem trabalha, meu amigo, quem paga uma carga tributária, imposto pra caramba, e ainda tem que ficar à mercê de bandido. Esses vida mansas aí, esses comem e dormem aí. Por isso que eu não suporto o tal do ladrão. Marcos Guimarães, obrigado, daqui a pouco a gente volta, meu irmão.